O que é a inauguração popular da Transposição do Rio São Francisco? O que é a inauguração popular da Transposição do Rio São Francisco? São fragmentos que esperavam há 10 anos serem lançados nas águas quando elas chegassem de fato aqui na Paraíba. E me veio essa ideia, eu fiz um convite para que o presidente Lula me acompanhasse nesse ato. E o cerimonial achou fantástica a ideia e gostou de capturar de imediato. E eu queria partilhar com vocês esses momentos aí, alguns registros que eu fiz naquele momento mágico ali. Foi muito bom. Confere aí. Pessoal, estamos aqui em Monteiro, esperando, ansiosos aí pela chegada do presidente Lula, para a inauguração definitiva do Eixo Leste, da Transposição. Momento único, momento épico, momento histórico. Uma festa muito bonita, muito bonita. Então, a ansiedade exalava nas pessoas naquele momento. Então, a cada momento que se passava, o tempo ia passando e a ansiedade aumentando das pessoas, as pessoas chegando e se aglomerando. Não para de chegar a gente aqui em Monteiro. E realmente está muito bonito, está tudo muito bonito, pessoal. Acabou de chegar um helicóptero agora ali, ó. Então, havia uma apreensão por parte do cerimonial, e de minha parte também, né, que talvez não fosse possível, né. A gente tinha receio do tumulto que poderia acontecer, e ficávamos, assim, apreensivos, sem saber se realmente ia ser possível, né. Como eu falei, o tumulto é muito grande, e a gente não tem certeza absoluta se vai conseguir colocar essas areias junto com ele, né. Acabei de falar agora com o pessoal da comitiva, né, deles. Disseram que está na pauta, ele já está sabendo. Mas o tumulto é muito grande, o assédio vai ser muito grande. A gente não sabe se vai conseguir chegar perto dele, né. Mas isso ficou acertado. Então, como nós tínhamos livre acesso naquele espaço onde o Lula ia chegar, eu tive, tomei a liberdade, né, de pegar o baú com as areias e colocá-lo na beira do rio, né. E ficou um cenário lindo, lúdico, assim, a imprensa na frente, dentro do próprio rio, né, pra fotografar, pra registrar o acontecimento. E as pessoas fazendo um cinturão, assim, ficou como uma meia-lua, deixando espaço na água, porque o presidente, ele, na verdade, ele queria entrar dentro da água, se molhar, e na beira, o baúzinho. Ficou, assim, o cenário muito bem, as pessoas perguntando, os repórteres perguntando, tomando conhecimento do significado daquelas areias. Então, ficou um ambiente muito, muito bonito, muito poético, de certo modo, assim. Ficou muito interessante. Mas, parecia que eu estava adivinhando, porque, na verdade, o ápice da minha participação no evento era aquele bom daquele lugar. E aí, pessoal, a gente tá aqui, com as areias aqui, ó, aguardando a chegada do presidente Lula. Muito feliz com essa realização aqui, beleza? Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, como vocês viram, o cenário tava montado, tava tudo muito belo, as pessoas se confraternizando, todo mundo ansioso, né? Mas, gente, pra quem acompanhou e pra quem viu que a gente tava lá, sabe. Foi uma coisa de louco, foi uma coisa de louco. Quando ele chegou, assim, saiu totalmente do controle, a multidão invadiu o local, não deixou nem o espaço pra que ele se banhasse, porque ele queria se banhar nas águas, né? E, infelizmente, por detalhes, não deu pra mim a próxima dele, e não dava pra ouvir nada. Então, assim, não tinha condição, não tinha nem mais água pra gente jogar. Então, eu preferi não tentar, não forçar a barra. Mas, muito feliz com tudo que aconteceu. Veja aí como foram os últimos momentos aí, esse momento épico. Gente, muito massa, viu? Tá vivendo esse momento aqui é fantástico. Fantástico. Pra mim é que, há 10 anos, eu estava ali só imaginando como seria esse dia, pegando as areias que seriam molhadas, a gente não conhecia em casa absoluta, se isso ia acontecer de fato. E ver que é real, né? Que tá acontecendo tudo de verdade. É fantástico. Pessoal, eu tô aqui a postos, esperando o presidente chegar. A expectativa é grande. Então, nós iremos descer aqui, ó. Tem que fazer um portão aqui, ó. Tem que fazer um portão aqui, ó. Muito tumulto e ansiedade pra chegada do Lula. Lula acaba de chegar. Lula, 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 Lula. Lula, 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 Lula. Impossível. Muita gente, muita gente. Olha só. Pisando em espírito, né? Pisando em espírito. Incrível. Quebrou todos os protocolos aqui. Não teve condição. Não teve condição. Lula, 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 Lula. Bem, pessoal. Como vocês sabem, o meu propósito, desde a criação da coleção, lá em 2007, seria, quando as águas chegassem na Paraíba, essas areias seriam lançadas no leito do rio Paraíba, né? Então, independente se fosse com o Lula ou não, essas areias teriam que ser jogadas. Como não deu certo, vocês viram que foi impossível, aconteceu esse imprevisto. Aliás, era previsto. Então, eu acabei jogando pessoalmente essas areias, como eu já tinha programado lá atrás, né? Então, foi um momento muito especial e finalmente o ciclo dessa coleção, ela se concluiu a partir desse ato. E eu estou muito feliz, muito satisfeito com tudo que aconteceu e por ter participado, ter sido um dos coadjuvantes desse momento épico aqui para o Nordeste. Confere aí. Beapá, R, Araíbe, Paraíba, Beapá, R, Araíbe, Paraíba do Norte, do caboclo forte, do homem disposto, esperando chover, da gente que canta com água nos olhos, chorando e sorrindo, querendo viver, do sertão torrado, do gado magrinho, do açude sequinho, do sertão... José de Piranhas, Paraíba. ... no banquinho velho, comendo com gosto um prato de angu, acende o cachimbo, dá uma tragada, não sabe... Fina forte, Ceará. ... Paraíba do Norte, que tem seu progresso, que manda sucesso para todo o país, que sente a presença da mãe natureza, que vê a riqueza... Essa foi a primeira areia coletada e será a última a ser molhada pelas aves. ... 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 Paraíba, Paraíba, P-A-P-A-R-A-R-A-I-B-A-P-A E acredita em Deus também o pecado E faz do roçado a sua oração E ainda confia no seu semelhante E vai sempre avante em busca do pão O pão que é nosso, que garante a vida É minha querida, do meu coração P-A-P-A-R-A-I-B-A-P-A-R-A-I-B-A-P-A-R-A-I-B-A-P-A-R-A-I-B-A-P-A-R-A-I-B-A-P-A-R-A-I-B-A-P-A-R-A-I-B-A-P-A-R-A-I-B-A-P-A-R-A-I-B-A-P-A-R-A-I-B-A-P-A-R-A-I-B-A-P-A-R-A-I-B-A-P-A-R-A-I-B-A-P-A-R-A-I-B-A-P-A-R-A-I-B-A-P-A-R-A-I Peapa, R-A-R-A-I-B-A-Paraíba Peapa, R-A-R-A-I-B-A-Paraíba Peapa, R-A-R-A-I-B-A-Paraíba Peapa, R-A-R-A-I-B-A-Paraíba